E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera Agora na minha conta principal é o seguinte, eu finalizei lá o setor 7 tá galera E eu consegui esses itens aqui de brinde aqui ó galera ó Vamos colocar aqui ó, arma sinalizador e duas revistinhas dessa daqui tá galera Depois a gente vai botar lá pra gente ver como é que funciona essa parada tá galera É o seguinte, antes de começar aqui a nossa invasão aqui eu gostaria muito de pedir Muito obrigado por tudo que vocês tem feito aí pelo Tubarão Mesmo o Leste Day tendo caído aqui no canal tá Mas tá caindo no canal de geral, acho que a Kefir tá dando uns morezinhos com relação à atualização Mas vamos que vamos porque aqui nós temos umas duas séries no canal, a Leste Day Na verdade quatro né, a Leste Day que é na conta principal Na conta secundária onde eu tô começando do zero né galera, montando as paradas tudo com zero Tem o outro jogo de sobrevivência, o The Outer Levede né E o Raft tá galera, se você ainda não sabe, brota aí no canal aí que tá tendo três vídeos, quatro vídeos por dia tá galera Então eu conto muito com a pena de vocês pra deixar o like aí, fortalecer beleza e vambora aqui galera O que que acontece? Eu tô com dano aumentado, dano crítico com arma de fuga Então eu vou aqui ó, ouvi falar do terceiro andar mais lá, mas quero que informações que eu não quero Faça uma limpeza naquele zumbi, vamos fazer uma limpeza naquele zumbi lá E a gente precisa aqui ó, de cinco torretas tá galera, então a gente vai primeiro no objetivo ali Que é matar aquele zumbi todinho lá do setor três lá e vamos com tudo boladão né galera Vamos com tudo boladão aqui ó, a senha é 06262 tá galera, vamos lá, não quero vendedor Não quero vendedor, quero ir direto lá no bunker lá pra gente sapecar geral galera Sapecar geral no bunker lá, aproveitar o setor set aí que é o lance do... deixa eu ajeitar a câmera aqui O microfone, o lance do setor set aí, o setor set né galera, que é o dano crítico E ainda ganhei aquela recompensa ali, será que a gente vai ganhar de novo quando normalizar lá? Será que toda vez que você for lá, fizer a limpeza, tu ganha um item ali? Vamos ver né, ou só aquele vai ser de brinde tá galera, não sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos partir com tudo lá, tô com a pistolinha aqui tá galera Porque é a arma de fogo, então a gente vai invadir com a arma de fogo Dificilmente eu vou estar usando a arma de mão ali tá galera, deixa eu ver aqui a senha aqui ó É... 06262, vamos ver Opa, errei Ué Cadê? 06262 Ah tá porra, falei, bagulho doido da porra Vamos lá, até aqueles zumbis ali do saguão ali eu vou matar no... na pistola galera Vai ser tudo na pistola aqui, dano crítico mano, dano crítico É boladão tá galera, vamos ver aí ó Ó 20 60, viu aí, 20, 20, 60 Ó Ah, o 60 tá vindo por último, isso que é ruim Show, olha lá, tá vendo, 60 tá vindo por último aí, aí quebra firma né cara Tem que vir logo de cara o 60 Tum, 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 tum Ha, ha, ha Que aí a parada fica louca né cara, fica louca ali, pega aqueles frenéticoszinhos ali ó Só de pistolinha galera, só de ficar a gente, o que a gente ganha de... de pistola cara, não tá no gibia Mas vamos lá, vamos lá Beleza, esses zumbis aqui são boladão tá galera, a gente tem que ficar esperto aqui ó Ó, ó, ó Vamos ver se vai dar dano crítico ali ó, dano crítico ali no... duas vezes Dando crítico no gordão, tá, galera Duas vezes dando crítico no gordão E vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Será que a gente mata esse gordão aqui logo aqui no Ó, 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 ó Vamos lá, vamos sapecar logo ele aqui, ó Beleza, show, show Já capotou, já capotou Essa arminha aqui já não vai dar, né, galera Essa arminha aqui já não vai dar, vamos pegar essa aqui Podia aumentar o dano dela, né, galera Podia aumentar o dano dela aí Beleza Hihihi Ela tá tirando 24, 72 E top, hein, galera Top Boa Moleque Vamos comer uma paradinha aqui Ela é top, galera Ela é top demais Vamos deixar aqui, aqui Aqui no finalzinho aqui Vou utilizar ela Vamos beber uma água aqui, galera Tomara que eu não dê vontade de De mijar quando estiver lá no No cafofo do Caraca, ela é top nessa arma aqui Malandro É carne de pescoço Ó, não tá dando crítico legal não, hein, galera O que que tá vendo aí? Ah, agora veio dois seguidos Dois dando crítico seguido aí, hein, galera Dois dando crítico seguido Cadê? Vamos botar essa Vamos botar essa M16 aqui Beleza, show Vamos ver lá Caraca, olha a distância dela, cara Ó, 54 Show, show, show Só na brincadeira, galera Beleza, beleza Beleza, beleza Aqui a gente vai só no dano crítico, Holanda Ha, 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 mulher Já era, já capotou Já capotou Já capotou Vamos lá E ela tá bugada Ah, pensei que ele não ia vir Olha isso 72 Outro 72 Ha, ha, ha Fica pendurado aí, parceiro Fica pendurado aí Porque aqui, ó Vai nem chegar Vai nem chegar, galera Vai nem chegar Caraca, muito top, mano Muito top mesmo Vamos pegar aquele escandango dali, cara Vamos pegar aquele escandango dali Ó Ó É um massacre, galera É um massacre Você que alcança E alcança Aquele lá alcança Já caiu O frenético daqui mesmo, ó Ó Vamos ver, hein, galera Vamos ver Vai cair, mano Vai cair Show de bola, galera Agora Vamos trocar Para a nossa Ah, não Vamos botar essa daqui mesmo Essa daqui Vamos botar essa daqui mesmo Para matar aqueles gordão ali Vai cair aí, parceiro Vai cair aí Que eu vou meter o pé daqui mesmo, né Show É muita bolação, galera Só na Dei dois danos críticos ali Ih, moleque Que isso Estamos destruindo aqui, galera Deixa eu ver aqui com o Deixa eu ver quantos minutos já tem aqui Caraca, tem oito minutos, galera Ó Nem chega perto da gente, galera Nem chega perto da gente Já era Agora aqui, galera Tem que comer uma parada Porque Se tomar uma porrada Daquele frenético ali Já era Vamos meter o pé aqui Caraca, estamos dando vários danos críticos aqui, galera Já capotou, mano Só de pistola, mano Só de... Então você que pode utilizar o... O setor set, galera O único ruim do... Do setor set, galera É que... O que que acontece com o setor set? Ele... Como é que se diz? É... Uma hora só, galera Uma hora só Uma hora só Não quero tomar dano, não Galera Vai cair, parceiro Vai cair Vamos lá naquele Beleza, beleza Vamos trocar de arma aqui, galera Vamos trocar de arma aqui Ó, ó Esse aqui já é... Capotu, neném Capotu, neném Aí é muito violência, cara É muita violência Olha isso Já caiu, mano Já matei todo mundo aqui, galera Já matei todo mundo aqui Só com pistola, mano Quando eu colocar 12 Pra funcionar, galera Vambora Vambora Vambora, tuba Já era Já capotou Capotou Caraca, esse gordão aqui veio Vamos correr Que eu não quero tomar dano, não Olha o estrago, galera Olha o estrago que tá fazendo o tuba, cara Olha o estrago que o tuba tá fazendo aqui, galera Agora Agora Aqui, galera Tem que tomar cuidado aqui, ó Aqui eu vou botar a nossa... Nossa caia Eu podia utilizar 12, né, galera Ah, utilizar 12 Eu não vou utilizar 12 Não, cara Beleza Mete o pé aqui, tuba Tem que dar um dano crítico Neles aí Que aí a gente Show, show Caraca, que merda Tu viu o que ele fez? Não tá dando dano crítico, não, galera Deu vários, mano Deu vários dano crítico aqui, galera Top zera A caia monstro Caraca, galera Olha aí Olha quantos corpos no chão, galera Olha quantos corpos no chão Por Praticamente geral aqui caída, hein, galera Praticamente geral aqui caída aqui Beleza O que que eu vou fazer aqui, ó, galera Vamos trocar aqui pra... Cadê? Joga pra cá a pistola Isso aqui, ó Joga a pistola pra cá Joga essa pra cá Essa pra cá E a 12 pra cá E... Isso aí, garoto Isso aí Ciranda, cirandinha Toma Moleque Vem que a gente consegue matar esse frenético aqui, galera Vai dar não Vamos trocar a arma aqui, galera Vamos trocar a arma aqui Vamos ficar perto da porta aqui, né, galera E a gente troca a nossa arma aqui, ó Utilizando quase todas as pistolas aqui, hein Show Capotou, parceiro Capotou só na bala Eles travou aqui, ó Aí eles travam aqui, ó Toma Vai dar porrada na... Galera Vocês estão vendo a quantidade de corpos Com a cruzinha ali Pra gente poder pegar, galera Não tem jeito Não tem como Na moral Vamos abrir o terminal aqui Não tem como, galera É... Ué, o frenético não veio não, galera Vamos lá Eu vou farmar depois Que eu sei que a galera curte aí O farm violento aí, né, galera Ó, 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 ó Caraca, moleque É louco, é louco E aqui, galera, aqui vamos usar essa... Até que eu não gastei muita arma, não, galera Até que eu não gastei muita arma, não Olha isso Que isso, moleque Já estraguei Moleque Estraguei o setor, galera Estraguei o setor, galera Estraguei o setor todinho Pessoal, eu espero que vocês... Ó, galera Pra quem tá começando aqui, ó Aqui é onde você desbloqueia o seu banho ácido Valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui Fui Tchau.